Pelo menos cinco pessoas morreram no terramoto que abalou o Chile na noite de quarta-feira. O sismo obrigou um milhão de pessoas a deixar as suas casas e mantém-se o alerta de marmoto no país. O fenómeno teve o seu epicentro no mar, a uma profundidade de 11 quilómetros, a norte da capital de Santiago, afetando sobretudo as regiões de Valparaíso, no centro, e Coquimbo, no norte do país. O ministro do Interior, Jorge Burgos, ordenou a evacuação da população do litoral face ao receio de marmoto na iminência de réplicas. A presidente Michel Bachelet prometeu medidas urgentes, sublinhando que a tarefa mais importante neste momento é apoiar aqueles que estão desprotegidos e tomar todas as medidas necessárias para evitar mais vítimas mortais e feridos. De acordo com o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile, o sismo atingiu uma intensidade de 8,4 graus na escala de Richter. O movimento foi registrado igualmente no Brasil e no Uruguai, no Peru e no Estado americano do Havaí, foi decretado o alerta de marmoto. Em 2010, um terramoto de 8,8 graus atingiu o centro do Chile e matou mais de 800 pessoas.